Eu quero agradecer a Deus mais uma vez por ele consentindo a salva do meu mais novo CD e a círita bataria. Um abraço de Márcio José. Valeu! O telefone é fácil de dizer adeus O telefone não pode olhar nos olhos teus No telefone você tem coragem E me dizer tudo isso é bobagem E ainda por si me esqueceu que você já foi minha No telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Se você quer levar o sucesso de Márcio José em sua cidade O meu telefone pra contrato é 231-6474-9961-9888 É só ligar e falar O telefone você não sente a minha dor E me desmonta do jeito de dizer alô E me desmonta do jeito de dizer alô O telefone fica fácil a ser tão duro a ser tão fria Dizer adeus por telefone é covardia Desculpe mas vou desligar Desse jeito não vou aceitar Por que não foi por telefone que eu te conheci Desculpe mas vou desligar Se você quer mesmo terminar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desliga esse telefone Vem dizer adeus aqui no meu olhar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas tu vai desligar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas vou desligar Desculpe mas o meu melhor tesouro eu te dei Não quero seu amor e mais nada Você precisa entender, é que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Palavra fale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender, é que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Eu quero aproveitar e mandar um querido forte abraço A meus pais de Lagoa Encantada Te amo no fundo do meu coração Um abraço especial de Márcio José e Léo de Bahia Márcio José e Léo de Bahia Falada vale mais do que o olhar Meu coração é que vai te explicar Da cabeça aos pés Eu vou te beijar Como sábio na arte de amar Não sei fingir pra conquistar uma mulher Faria tudo nesse mundo só pra ter você O destino seja o que Deus quiser Você precisa entender É que eu só sei dizer Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Só sei que eu te amo demais As noites sozinho é seu nome que eu chamo Baby, eu te amo demais Eu só sei dizer te amo, te amo Te amo demais Como eu te amo Te amo demais Essa vai especialmente pra Cid e Tabacaria, meu fio Meu grande patrocinador do CD de Márcio José Valeu! Gravado em Mix Mania Tô por aí Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Noites frias Madrugada Vou por aí E ir Pra onde ir Tô por aí Por toda a cidade Curtindo a saudade Vou por aí O último volume sob o carro Um gole de cerveja e um cigarro Olha, perdido em altas madrugadas Vou por aí Pra onde ir Pra que sorrir Pra que sorrir Entradas que não entra Minha solidão Meu desejo procurando outras emoções Vou por aí Vou por aí Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí E ela nem aí Noites frias Madrugada Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí Saudade rasgando o peito Vou por aí Eu morro de amor por ela E ela nem aí E ela nem aí Noites frias Madrugada Vou por aí Vou por aí Pra onde ir Eu quero aproveitar mais uma vez Mandar um querido forte abraço Facil de Tabacaria Milhéus de Bahia E a todo o povo de Ilhéus Que acompanha o meu sucesso por aí Balena Se quer saber do meu bem Quero ter você perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Ciúmes de você Não quero ver você Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Não quero ver você tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Malena Eu te amo Malena Volta pra mim Volta vai Só você me faz feliz Você é meu grande amor Da minha vida Volta pra mim Volta vai Eu te amo Muito Se você quer levar O show de Márcio José Em sua cidade Meu telefone pra contrato É 231 6474 É só falar com Cid Tabacaria Valeu Malena Se quer saber Do meu bem Quero ter você Perto de mim Os velhinhos Queres acabar comigo Ninguém vai Tirar você de mim É papo firme Eu te amo Te amo Te amo Eu estou apaixonado Por você Os diamantes Cor de rosa Minha senhora É meu É meu É meu Tudo que sonhei Nada vai te pertencer Amigos Amigos Os ciumes de você Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro Não há dinheiro que pague Ternura antiga Não quero ver você Tão triste Você é linda Não adianta nada Não há dinheiro que pague Ternura antiga Ternura antiga Valeu Muito obrigado Eu quero agradecer mais uma vez A Gilma Oliveira Do estúdio Mixmania Por essa força Maravilhosa Foi tão lindo Mas de repente Tudo se acabou A cicatriz De um grande amor Ficou marcada No meu coração Oh Não consigo Acreditar Que hoje estou Sozinho Tão desprezado Sem os teus carinhos Sendo o escravo De uma solidão Eu amo Eu amo De tanta mar Estou sofrendo assim Amei alguém Que não gostou de mim Ser portador De uma solidão Preciso Preciso De um alguém Que ame de verdade Pra construir Uma felicidade E ser a dona Do meu coração Eu quero agradecer Que hoje estou Que hoje estou sozinho Ser portador De uma solidão De uma solidão Preciso 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 De um alguém Que ame de verdade Pra construir Uma felicidade E ser a dona E ser a dona Do meu coração Eu amo Eu amo Eu amo De um alguém Um abraço De um abraço De Deus de Bahia Para todo o Brasil Olhe meus olhos Sem perceber Sofrer Me perdoa Me perdoa Tem que me perder Você Não quero perder Não quero perder Não quero perder Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar E mandar um forte abraço Pra todos os taxistas de Léus Todos os carreteiros Do estado da Bahia Que sempre levam O meu sucesso Por aí a fora Muito obrigado De coração Diz qualquer coisa Quebra esse gelo Abre essa porta Me aceite de volta Me tire desse pesadelo Hoje eu sei Que fui errado Fui bandido Fui a lágrima Do seu peito ferido Machuquei seu coração Te fiz sofrer Me perdoa Tem que me perder Não quero perder Você Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Tô magoado Tô machucado Fiz tudo errado Eu sei Tô tão sozinho Sem teus carinhos Juro Não sei viver Diz que me ama Vem pra nossa cama Me entrega essa paixão Volta comigo Amor Eu preciso Do seu coração Eu quero aproveitar Mandar um querido forte abraço Mais uma vez A todos os meus irmãos De Lagoa Encantada Te amo E a todo o povo da Barra Que sempre curte meu sucesso Obrigado Valeu Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija amor Mas eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois um dia do outro Fazendo ela chuta de Eu não vivo sem você Nem você vive sem mim Se te amar foi um erro Desse erro eu quero bis Pois o amor sem sofrimento Ninguém faz ninguém feliz Ninguém faz ninguém feliz O nosso amor vale tudo Fez com a gente entender Quanto mais você me beija amor Mas eu gosto de você Mas eu gosto de você Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois no enxu do outro Fazendo ela chuta de Eu não vivo sem você Nem você vive sem mim Você foi um tiro certo Você foi um tiro certo Foi a bala da paixão Você foi um laço aberto Que laçou meu coração E depois no enxu do outro Fazendo ela chuta de Eu não vivo sem você Nem você vive sem mim Eu quero fazer nada Mandar um ferido forte abraço A Marcel Alves e Léo de Bahia Está no voo livre de um passarinho Está no mar assado Está na brisa no vapor Está na chuva que cai sobre a terra Verde que cobriu a serra Bem te vi num beija-flor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na boca e brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra Minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares E o rio que orça é planta se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que lima meus reços Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Está na mente dos homens de bem Está na luz que vem do além Está nos olhos da criança Está na flor que brilha Está na luz do dia A força que se colhe a madrugada fria Está na minha serra Minha companhia Está no frio do inverno O calor do verão Um abraço do amigo Um aperto de mão Semente que brota No calor do chão Quem é ele O dono de todos os mares Nos rio que orça é planta se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que rima meus reços Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Quem é ele O dono de todos os mares Nos rio que orça é planta se pare Filho de nosso Senhor Quem é ele A força maior do universo A planta que rima meus reços Jesus Cristo salvador Filho de nosso Senhor Filho de nosso Senhor Chega de quebrar a cara com você Já sei que costumar Te amar no não dá mais No fim a história com você É sempre a mesma No fim sou eu que enfrento A chuva ou temporais Chega de dizer Tá tudo certo Tudo bem Fazer de conta que esse amor Me faz feliz Eu não vou mentir Pro meu coração Eu não entro nessa onda da paixão Em ventar e ver No quente que verão Eu não vou forçar Gabarra com você Chega de pensar Que nasci pra sofrer Sem a tarde toda Vivendo por viver Não deixe de tomar Nos rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Enimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que morreu de amar você E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Mais uma vez um abraço A Cid Tabacaria Meu grande prato assinador Esse mais novo CD de Márcio José E Léo de Bahia Valeu! Não deixe de tomar Os rumos da conversa Chega de pagar É baixo pra você Gosto de você Mas gosto mais de mim Sua indiferença Me deixou assim Inimigo do meu próprio coração Vou parar a noite Ver o sol chegar Enfrentar a chuva Ou do ser o mar Vou bater de frente Com a solidão E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é Morrer de amar você E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar E assim eu vou Atrás de um novo amor Tentando te esquecer Tira de mim Essa loucura Que é Morrer de amar você E assim eu dou Um tapa na saudade Que tenta ficar Dá pra nascer Uma mulher capaz De me fazer chorar Vai um abraço especial Pra toda essa galera De Aracaju E de Chiquier Um abraço De Marcio José Valeu Quando alguém lhe perguntar Por que voltei Não precisa A verdade esconder Diga que voltei Porque te amo E voltei porque te quero Que sou louco Por você E se alguém No quarto Em cima da cama E se de dia A gente briga A noite A gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se alguém Se tira e perguntar Por que foi Que você Me aceitou Diga que sem mim Você não vive E que sente minha falta E depende desse amor E se de dia A gente briga A noite A gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia A gente briga A noite A gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia E se de dia A gente briga A noite A gente se ama É que nossa diferença Se acaba no quarto Em cima da cama E se de dia E se de dia A gente briga A noite A gente se ama É que nossa diferença E se acaba no quarto Será que a noite Será que eu não consigo Encontrar um grande amor Será que a minha cena É morrer na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Até por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Será que a minha cena É morrer na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor Será que a minha cena É morrer na solidão Será que eu não consigo encontrar Um grande amor A ver por esse mundo afora Levei tanto fora Mas não desisti Seca ainda Minha outra metade Espera por mim É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão É tão triste É tão triste dormir Acordar sem alguém Do meu lado Pra me abraçar Eu não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo Eu não sei quanto tempo Meu coração vai Soportar Minha felicidade depende Muito de um amor E uma grande paixão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Só não quero ficar muito tempo Na desilusão Eu vim seguindo o seu olhar Em cada rua que passei Em cada esquina Eu parei Tentei te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Nem diz que não vai dar Onde você anda Que eu não consigo achar O seu caminho Ficar aqui sozinho Sem você Me dá uma vontade De morrer Eu estou perdido Não sei que dia é hoje Da semana Mas sei que pra quem ama Qualquer dia É bom pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Em cada rosto quis te ver Eu quis fugir da solidão Mas esse vazio no coração Me diz que não vai dar Me diz que não vai dar Qualquer dia é bom Pra se amar Qualquer dia é bom Pra se amar Amar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Preciso te encontrar Vai um abraço especial Pra toda a galera de Minas Gerais E de Salvador Um abraço de Marcio José E Léo de Bahia E agradecer mais uma vez Cid da Bacaré Meu grande prato assinador Muito obrigado Cid Diga logo Que te trouxe aqui Fala que eu tô louco Pra saber O que fez você mudar Tão de repente O que te fez pensar na gente Porque voltou aqui Fala que você não me esqueceu E a solidão não dura Eu sou em mim O que fez você mudar Seus pensamentos O que tocou Seu sentimento Porque voltou aqui Eu não posso acreditar Nessas lembranças Quando a fera vira santa Se quer voltar Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sai Pra dentro do Seu coração Leva no show Pra sua cidade Leva, vai É 231-6474 Celular 99-1000 9888 É só ligar E falar Muito obrigado Fala que você não me esqueceu E a solidão não dura Eu sou em mim Eu não posso acreditar Nessa mudança Onde a fera vira santa Se quer voltar pra mim Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento E entender De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Sou doença Que não sai Da dentro do Meu coração Será que foi saudade Que te machucou por dentro Que te fez pelo momento Te entender De solidão De solidão Será que foi saudade Que te fez quebrar a cara Sou doença Que não sai Pra dentro do Seu coração O sol vai se esconder A lua vai sair A noite vai chegar E a terra vai dormir Pra inventar o céu E as estrelas vão brilhar Se os rios continuam Indo atrás do mar Só boca feita ou fera Que vive de navão O homem atrás da vida A vida atrás do mar A chuva faz barrar Que morro desabar Se os rios continuam Indo atrás do mar Se eu vivo pela vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo pela vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se o Senhor Se o Senhor trigo E o pão cadê Na luta pela terra Quantos vão morrer A chuva faz barrar Que morro desabar Se os rios continuam Indo atrás do mar Se eu vivo pela vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se eu vivo pela vida É uma porta de saída Do que cala essa voz A esperança está aqui Mesmo cada um por si E Deus por nós Se você quer levar o show De Márcio José Em sua cidade Ligue 231-6474 Fala com o Cid Tabacaria Muito obrigado As andorinhas voltaram E eu também voltei Cruzando os velhos ninho No dia que deixei Nós somos andorinhas Que boa que venha Procura de amor Às vezes volta pra casa Ferida, machucada Mas volta pra casa Batendo suas asas Com grande dor Igual uma andorinha Eu parto sonhando Mas foi tudo em vão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão As andorinhas voltaram E eu também voltei Igual uma andorinha Igual uma andorinha Eu parto sonhando Não faz verão Porque sem felicidade Porque na verdade Uma andorinha Voando sozinha Não faz verão Não faz verão Não faz verão Não faz verão Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto